Pai dos seus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui, hoje a gente vai trazer pra você aqui o Whindersson Nunes, falando aí do caso da Jéssica Vitória, Jéssica Canedo, que infelizmente acabou ceifando sua vida por conta de uma página de fofoca. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, o nosso mundo está doente. Jesus Cristo tinha falado que naquele grande dia o amor de muitos iriam se esfriar, o amor de muitos iria se esfriar. E essa moça acabou aí ceifando a sua vida e um dos pivôs aí, né, da fofoca, foi o Whindersson Nunes, a qual o pessoal da Showcase aí acabou dizendo que o Whindersson Nunes tinha um caso com essa moça e tal, e não era nada disso, a moça implorou pra não falarem, pra acabarem com isso, a mãe dela também, e eles não pararam. Vamos trazer o Whindersson Nunes aí, contando a versão dele, falando sobre este assunto. Vamos dar uma olhada. Galera, eu vim falar sobre o que aconteceu. Eu só tenho como contar o meu lado da história, que é o que aconteceu do lado de cá. Vocês devem ter visto aí o... Você percebe que ele tá bem sem graça, né? As conversas, supostamente, eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais, chamada Jéssica, que não era verdade. E acabou que essa menina, esses dias, depois de uns dias, depois dessa fofoca, ela deu fim, né, na própria vida. E eu não posso falar sobre o que eu não vi, o que eu não sabia que tava acontecendo. Eu só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado. E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca, manda mensagem pra mim, olha, tão mandando uns prints de uma conversa sua aqui, mas a gente não vai postar, não, porque não parece ser você nas conversas. Você quer que eu mande pra você? Aí eu falei, mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica. A Jéssica, como se eu te conhecesse alguma Jéssica. Então eu já sabia que não era eu. E me mandou o print de duas pessoas, que depois eu já fui procurar, e não tem mais esses perfis, eu acho que era fake. Eram dois caras, mandando pra página de fofoca dizer assim, você viu que vazou o Whindersson conversando com uma menina? Aparentemente isso dá muito engajamento. Porque eu não sei por que as pessoas gostam de construir uma novela e botar você como personagem, então isso dá muito engajamento. Ele falou que não ia postar, e eu falei, tá, então tudo bem, bom que me falou, que pelo menos, poxa, não é todo mundo que tá, né? Vendido até o inferno. Ok, eu fui dormir, quando eu acordei, já tinham postado numa página. Eu tava fora do país, tava de férias. De primeira impressão, o que eu pensei? Sempre acontece isso comigo. As pessoas sempre detonam a menina. Então o que eu faço pra minimizar? Eu não falo nada. Porque eu conheço como são as pessoas, muitas delas são cruéis. Às vezes até a maioria é, eu nem entendo por quê. Vivendo a minha vida, ajudando como eu posso, fazendo do jeito que eu posso, tentando dar o exemplo que eu quero dar. Tem pessoas que não acham que eu sou um exemplo, mas, pelo menos, eu sou um exemplo de dizer do que eu acredito, do que eu acho justo. Eu não tenho problema com isso, então eu não sou hipótese de esconder as coisas que eu faço. Mas como eu sempre vi que as pessoas detonam, as pessoas... Eu sempre, antes de conhecer alguém, que não foi esse caso, porque eu não conhecia a Jéssica, eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Eu não sabia se ela tava participando ou não, mas também não acusei. Só quando eu vi a notícia, já voltei e disse que não conhecia ela. Que essa era uma conversa fake, já pra desmentir. E deixei quieto, porque eu deixo tudo quieto. Se eu fosse falar qualquer coisa que eu passei com a mulher na minha vida, como eu sei que as pessoas são cruéis, eu sei que elas vão detonar a pessoa, então eu prefiro engolir. Eu prefiro ser o cara que não defendeu, na hora que tive que defender. Eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa, porque perdeu um filho e, aparentemente, se não me der um filho, parece que eu não amo a pessoa. Porque são coisas que eu leio, que eu sou narcisista, que isso, que aquilo. Mas eu prefiro não falar um ar. Porque eu sei que se eu falar um ar, as pessoas vão fazer da vida das pessoas, das outras pessoas que já estão vivendo sua vida, já estão felizes, um inferno. E eu não quero isso. Porque como vocês viram, às vezes isso faz vítima. Então o que eu fiz? Deixei pra lá. Sempre acontece comigo. Deixei pra lá. Aí depois começou a ficar mais sério, porque eu vi que a mãe da menina falou que ela estava sofrendo muito com isso, que é uma coisa que eu tenho medo. Tem pessoas que estão dispostas a receber qualquer tipo de palavra e tem pessoas que estão fragilizadas e não dá certo. E ela falou, a mãe pediu pra pagar e tudo mais. Até teve o comentário do rapaz, que é o dono da página da Shokei, comentou que não avisava a menina que foi a lei que tinha passado, porque era muita coisa, falei, aparentemente. E aí eu cheguei no país que eu fui e falei, vou gravar um vídeo, porque está saindo um pouco do controle. Aí eu lá no país, o Dario vai e me mostra que estava em contato com o pessoal, amigo da menina, a família da menina. Eu estava até um consternado, que eu nem perguntei esse detalhe pra dizer aqui. Porque ela tinha tentado se matar e mandou. Mandou isso. E eu falei, caralho, vou gravar o vídeo agora, preciso gravar esse vídeo. Mas ao mesmo tempo com muito medo, porque às vezes inflama, entendeu? Por isso que às vezes eu espero falar. Eu acho que aí é esse o sentimento que eu tenho de tristeza de não ter gravado esse vídeo, que talvez pudesse ter feito alguma coisa. Vamos bloquear, vamos jogar pro universo. Não vai acontecer nada. Uma outra hora, um pouco de tempo mais à frente, o Dario me fala que a menina tinha falecido. Eu pensei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que não comece a inventar que eu não estou falando sobre, porque eu não quero falar, pra não ter culpa, porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso. Que isso é muito novo pra mim também. Isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu de tudo um pouco, eu posso afirmar. Mas isso, com certeza, nunca aconteceu. Então, com quem que eu quero falar aqui? Primeiramente, eu quero falar com a mãe da Jéssica. Eu sou um cara muito problemático. Eu também tento há muito tempo dar sentido à minha vida, assim, eu tento me curar de abuso psicológico, de abuso sexual na infância. Tô me abrindo aqui de uma forma que eu só me abri pra pessoas que eu me relacionei mesmo, assim. Mas pra nesse momento vulnerável aí da senhora, me mostrar a minha parte mais vulnerável também. Já passei de tudo um pouco na vida, de todo tipo de coisa ruim. Mas eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver. Mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na democracia, eu acredito muito que qualquer um pode fazer qualquer coisa, desde que seja consigo mesmo. Mas eu nunca conversaria com alguém, dando a entender, assim, que ela devesse tirar a própria vida. Pra toda vez que eu pensei em tirar a minha vida, houve uma vez que eu fiquei muito feliz por não ter tirado a minha vida e ter vivido aquele momento. Eu sinto muito demais mesmo pela senhora ter que passar uma coisa que eu passei por poucas horas com o meu filho. Eu sei que eu não posso dizer, eu sei que eu não posso nem mesurar o tamanho disso, mas se eu puder de alguma forma ajudar, se eu puder de alguma forma fazer com que essa dor diminua, eu tô aqui pra qualquer coisa. Achou que aí soltou uma nota de uma advocacia, as pessoas já foram atacar advogado. Eu queria dizer que isso aconteceu, isso tudo tá acontecendo, porque as pessoas atacam as outras pessoas também. Existe uma grande parcela de culpa de todo mundo. A gente não quer mais vítima. Eu acho que ela também caiu num golpezinho de ah, acontece toda hora isso. É só pra falar que a gente não fez nada demais. Isso toda hora acontece. Uma página de fora, quando vai pegar algum vídeo meu pra postar, eles me mandam mensagem, eles não postam até que eu diga, yes, pode postar. Evita muita coisa de acontecer. Eu adoro que todo mundo na minha cidade goste do meu vídeo, mas eu não quero que na Islândia todo mundo me conheça. A administradora choquei. Eu já vi muita gente botando no Twitter a foto dele. Olha, isso aqui é a foto do cara. Isso pode gerar, às vezes, um ataque no meio da rua. Alguém fazer alguma coisa fisicamente com esse cara. E a gente não quer mais vítimas aqui. A gente não queria nenhuma vítima. Não é a vida fazer coisa desse tipo. Porque esse negócio tomou uma compação tão grande. Sei que a Globo não vai deixar de lado, porque aí o Globo ganha de todas. Aí o Globo ganha do bispo. O Ministério também deve concluir, porque se não fica feio um negócio desse também. Quem estiver fora, pode repercutir fora também, porque isso deve acontecer em outras bolhas. Porque isso aqui é a bolha aqui no Brasil. Talvez só a primeira vez que aconteceu aqui, mas pode ter acontecido. Eu acho que nem foi a primeira vez. Vários linchamentos virtual já aconteceram por causa disso. Se isso puder ajudar alguém fora, é, pergunte isso fora. E sendo sincero assim com você, já faz um tempo que eu aprendi como viver com bem menos do que eu vivo hoje. Eu formo confortável assim, sem precisar disso tudo. Eu tenho muita gente que depende de mim, depende que eu trabalhe, para que eles tenham trabalho, mas eu também já ensinei o caminho das pedras. Uns anos atrás, eu já tinha falado para todo mundo que trabalha comigo, que alguém um dia poderia ser vítima da minha proporção. Mesmo achando assim que eu tinha pensado qualquer tudo sobre isso, chegou na hora, eu não sei o que fazer. Estava de férias em um país, e sempre que você está muito mal, o que é que o povo diz para você fazer? Vai fazer alguma coisa que te faz feliz. O que é que me faz feliz? Andar em público. Eu não ando em público. Eu gosto de andar em público, eu fui no shopping. Mas eu voltei do shopping direto para o Brasil, porque eu fiquei com medo de alguém me ver sorrindo e mostrar como se eu não estivesse fazendo caso desse caso aqui, como se eu estivesse fazendo pouco caso disso aqui. Está acontecendo. Estou indo para casa pensando assim, o que fazer de uma maneira madura, de não ser aquela pessoa que aponta e fala, é porque fulano é errado, é porque fulano é errado, sim, fulano é errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que manda. Das coisas da minha vida, das grandes merda da minha vida, não ando ganhando com isso, não. Se eu falar é uma vez perdido e daí morrendo de medo do povo pensar que eu estou querendo é ganhar com isso. Conversando com os amigos, pensando muito e dando uma estudada na parada, eu pensei em protocolar uma parada importante. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento, para a gente saber até a qualidade do que está consumindo. tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. A não ser que seja uma exposição de crime para denunciar alguma coisa, eu acho que não faz sentido uma conversa privada entre duas pessoas, mesmo que não seja o caso, que esse caso foi uma fake news, uma coisa inventada. por isso é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar, porque isso pode ser donoso a um ponto que, cara, eu... que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. E pelo que eu vi, tem muita gente de diversas áreas que está estudando para a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso. Se for assinatura, quantas assinaturas, me diga como fazer e a gente vai atrás. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide, é quem ganha dinheiro com isso, é quem vai para longe, gasta dinheiro e toma champanhe, com os outros chorando com porra de notícia. Eu não gosto de meter a religião no meio porque eu respeito todo o credo, toda a religiosidade. Eu acredito sim, cada um acredita no que quer, mas eu acredito que Jesus existiu, vou tomando como base. Agora, como tudo se perde com o tempo, eu não sei se ele realmente chegou aos 33, não, porque esse mundo aqui é cruel demais, cara. Com meus péssimos e céu, com o formal horrível de virar o ano. Um abraço à mãe da Jéssica e vamos atrás de ver o que a gente pode fazer para melhorar daqui para frente, pelo menos, na vida das pessoas. Se possível, um Feliz Natal, um Feliz Ano. com os Feliz Natal. Um Feliz Natal vou fazer um Feliz Natal vou fazer um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal é o fim do um Feliz Natalíveis